É uma outra forma de você construir um prato, porque o food style você olha para toda a linguagem do chefe ou do restaurante, no caso, ou da empresa, como um todo. Então, como é o logo? Como é o público-alvo? A quem eles atendem? De que forma que é esse serviço? Como é a mesa? Como é servido? O serviço como é? Qual é a louça que ele usa? Então, dentro de todo esse contexto, como que vai ser essa apresentação do prato? Sei lá, vamos um exemplo, se eu estou falando de um restaurante italiano, mais uma cantina italiana, como é que eu vou fazer um prato minimalista? Não dá, então, assim, tudo tem que fazer sentido. O food style é uma arte e ela tem que estar inserida dentro do contexto da linguagem visual daquele lugar ou daquele chefe. Então, eu sempre aplico as técnicas, umas de arte, em geral, né? Composição, cores e tudo, para você conseguir formar ali na sua tela branca, que seria o prato. E aí, o bom senso e outras técnicas de, realmente, de como deixar aquela comida mais apetitosa. E aí, se você está falando de uma montagem de um prato para servir no restaurante, logicamente que o tempero, o gosto e o visual natural, ele tem que estar inserido aí. Agora, se você for para fotografia, aí você já pode colocar substâncias que não são comestíveis, o gosto já não é mais tão importante, né? Mas o food styling, ele ajuda muito, sim, ao chefe de cozinha a criar o cardápio, o menu de um restaurante, com coerência, né? Digamos assim. Legenda Adriana Zanotto